Eu não sei se vocês vão estar me ouvindo direito, porque eu estava dormindo aqui, mas eu acabei de acordar, vocês não sabem o que está acontecendo, eu tinha comprado um robô para fazer um vídeo para vocês, mas durante a madrugada ele está ligando sozinho e não é a primeira vez que isso acontece, ele está ligando sozinho e agora está de madrugada, eu acho que agora são exatamente 3 da manhã e eu não vou mentir para vocês não. Eu estou com muito medo, esse barulho que vocês estão vendo de fundo é ele e ele está mexendo em cima do guarda roupa, a caixa está mexendo porque eu guardei ele dentro da caixa, eu vou mostrar para vocês, ali ó, vocês estão vendo a caixa mexendo? Olha isso, a caixa está mexendo sozinha e está fazendo barulho muito grande, vocês estão vendo isso? Olha isso, ela vai mexer sozinha, está vendo? Eu só sei que eu estou com muito medo, eu vou para o computador, ainda está de madrugada e o robô parou de fazer barulho, Só que eu não vou querer gravar agora de madrugada, eu vou esperar ficar de dia para mostrar ele para vocês e nesse vídeo eu irei provar para vocês que esse robô está estranho e está se mexendo sozinho, nesse vídeo ainda eu vou provar que esse robô está mal assombrado, vocês vão ver, eu vou gravar ele se mexendo sozinho, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Cheguei hein, é, eu não estou muito animado hoje não, não mesmo, ó, agora são exatamente 10 da manhã, eu ia gravar as 3 horas da manhã, mas eu fiquei com muito medo então eu resolvi dormir, é, mas eu não vou mentir para vocês não, eu tinha comprado esse robô para fazer um vídeo para vocês, eu queria fazer um vídeo mostrando um robô que eu comprei na internet e etc, só que desde quando eu comprei, esse robô está meio estranho, é, sabe, eu ponho ele em uma posição e ele ficava em outra, eu deixava ele deitado e ele aparecia em pé, esses dias ele estava sem pilha e ligou, por isso que eu pus ele dentro da caixa e em cima do meu guarda roupa, porque eu já estava, mas com muito medo mesmo, nossa, é, eu estou com muito medo, eu pesquisei na internet para saber se é normal, mas obviamente não é normal né, como que um robô movido a pilha, liga sem pilha, eu só sei que eu estou com muito medo, porque ele ligou sozinho, sem pilha, sabe o que é ligar sem pilha, aí eu resolvi pôr pilha nele né, para que se ele ligar, eu falo, ah é por causa da pilha, para mim não ficar com tanto medo assim, mas deixa eu explicar melhor para vocês, eu estava navegando pela interwebs, até que eu encontrei um robô, eu falei, hum, esse robô dá um bom vídeo, não é mesmo, aí eu comprei o robô, só que aí, o robô chegou, ia ser sido bom se ele não tivesse chegado, se o correio tiver jogado ele fora, pisado em cima, explodido ele, ia ser bom se o correio tivesse feito isso, porque infelizmente ele chegou até minha casa, eu lembro que eu fiquei feliz que ele chegou, mas, depois que eu fiquei com ele durante dois dias, eu já acho melhor ele não ter chegado, porque, eu não vou mentir para vocês não, eu estou com muito medo, eu estou até com um plano de explodir esse robô, porque se eu explodir ele, vai acabar a assombração, não é verdade, então, eu já vou filmar para vocês ele, esperem um pouquinho. Voltei, e aqui está ele, o robô, vocês estão vendo, ele todo bonitinho aqui na caixa, nem parece que é mal-assombrado. Eu vou mentir para vocês não, eu já estou com muito medo, mas muito medo mesmo. Ele ligou, ligou, na sua frente vocês viram, ele ligou sozinho, ele está abrindo. Ai, eu estou falando para vocês, isso aqui não é normal não, eu vou mostrar ele para vocês agora. Ai, está repreendido, olhem isso, parece um robô inofensivo e legal, né? Só que não, ele não é normal. Vou tirar a pilha dele, para ver se isso para. Aqui está, ele tem três pilhas. Desligou, desligou, tirei, tirei a pilha. Vou tirar todas, que é melhor, não é verdade? Eu estou tirando a pilha dele, mas calma, nesse vídeo ainda vamos vigiar, e eu vou provar para vocês, que esse robô não é normal. Eu estou com muito medo. E comentem se vocês querem que eu faça um vídeo explodindo ele, porque eu vou explodir ele. Agora, deixa eu tirar todas as pilhas. Pronto. Mais uma, e mais uma. Tirei as três pilhas dele. As três pilhas estão aqui, deixa eu guardar. Agora vamos tampar. Ele está sem as pilhas, vamos tampar ele. Eu vou deixar ele em cima da cama. Vou deixar ele aqui, ó. Num lugar onde a gente possa vigiar ele. A gente está te vigiando, viu, não é, gente? Que isso, hein? Pronto, aqui ele está muito bem vigiado com vocês olhando, não é verdade? Mas agora eu quero muito, mas muito ir no banheiro. Então vigiem aí, viu? Vigiem aí, você é o robô. Eu já volto, eu já volto. Eu já volto, eu já volto. O que? A câmera filmou, não filmou? Você, você... A câmera filmou, não filmou? Ele está ligado e sem pilha. Ai, que friga. Mas ele estava sem pilha. Esse aqui é o botão de ligar ele, vocês estão vendo? Eu vou ligar, ó. Mas nada acontece. Eu vou olhar na gravação agora, o que aconteceu e como ele se mexeu. Eu já volto. Acabei de olhar aqui na gravação. Vocês viram? Ele se mexeu por um tempo sozinho e depois caiu. Galera, eu não sei o que eu faço com esse robô. Comentem aí. Eu explodo ele com uma super bomba. Mas eu estou com muito medo. Nem para o correio ter perdido ele, né? O correio está jogado no lixo, esse nojento. Vocês viram? Ele mexeu. Porque eu disse que queria que o correio tivesse perdido ele. Por que eu vou ser assim, robô? Ó, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou esperar chegar às três da manhã para ver se acontece algo diferente. Se em pleno dia ele está fazendo isso, imagina às três da manhã. Então, eu já volto. Aguardem aí. Agora eu vou filmar pelo celular. Pronto, estamos aqui. Já é três da manhã, só que eu deixei a luz do quarto ligado. Porque eu sou cagão. É, eu não sei por que eu estou rindo, eu estou com medo. E aqui está ele. Aqui está o robô, mal assombrado. Eu deixo mostrar para vocês, ó. Está sem as pilhas. Então, se ele ligar, perna para quem tem. Fica aí, hein, robôzinho. Não sai daí, hein. Eu estou com muito medo, mas muito medo mesmo. Agora são três horas da manhã e eu estou cagado de medo. Mas eu estou com medo de usar o banheiro agora. Porque é muito de noite, né. É, eu vou dormir com vontade de usar o banheiro. É, para falar a verdade, eu nem vou dormir. Porque ele está aqui. Ei, robôzinho, hein. Tu não mexe não, viu. Tu não mexe não, hein. Deixa eu levantar ele aqui para vocês verem melhor. Eu vou ficar cravado. Eu vou provar ainda para vocês que esse robô é mal assombrado. Apesar que eu acho que vocês já viram, né. Olhem isso. Opa. Espera aí. Vocês viram, né. Olhem isso. Vocês estão vendo isso. Vocês estão vendo isso. Que isso, hein, robô. Que isso, hein. Vocês estão vendo isso. Eu só vou, eu não vou mentir para vocês, não. Eu estou cagado de medo. Medo. Corre. Ele ligou. Eu já sei. Comentem, vocês querem que eu faça um vídeo explodindo esse nojento. Olhem isso. Ele está ligado sem pilha. Ai, desliga. 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 Ele não quer desligar. Ele não quer desligar. Ele desligou. Desligou. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Ele não tem pilha. Como que ele está ligando? Então, se vocês querem que eu faça um vídeo explodindo esse robô nojento, deixe muito, mas muito like e comentem aí. E eu não vou mentir para vocês, não. Eu acho que eu vou mudar de casa. É. Eu não acho não, tenho certeza. Então, não esqueça de comentar e se inscreve no canal, que é isso, hein? Obrigado pela placa de 100 mil, viu? Mas agora, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Gostaram, curte, compartilhe. Repasse os amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. É nóis. Desculpa eu ter finalizado o vídeo um pouco rápido. É porque eu estou cagado de medo. Eu acho que hoje eu vou dormir na casa da minha mãe. Hoje eu não quero dormir sozinho. Então, tchau. Estou com muito medo. Arrependido, o robô nojento. Ai, que eu corro. Arrependido, o robô nojento.